E aí galera, aquele incensário que eu estou mostrando para vocês desde ontem eu pintei ele, fiz o lixamento da textura eu vou estar mostrando para vocês hoje como fazer para colocar o bambuzinho que é o suporte do incenso eu faço um furo, meio que como um funil aqui ó eu vou girando a máquina para ele fazer um furo meio afunilado e agora eu vou colar com o Super Bond o bambuzinho cola aqui com a tinta, com a cola rápida veja a posição direitinho para o incenso ficar bem certinho e agora eu vou com a resina que já está aqui previamente separada para mim fechar ele aqui para ser uma coisa uma coisa bem forte para não soltar com o tempo entendeu, além da cola que eu coloquei ali é uma cola instantânea eu venho com a resina e faço o fechamento aqui ó aproveito e faço uma artezinha nela também ok quando secar eu vou pintar e vai ficar aquela nada bacana e aqui eu já coloco a minha logomarca também já pego a resina já pego a resina venho aqui ó estico a resina bem no tamanho da minha logomarca e no que eu vou esticando e no que eu vou esticando é a resina que ela vai colando no bambu e não solta passa um óleo para ela poder ficar bem lisinha aqui ó fiz no formato da minha logomarca agora eu vou pegar a matriz aqui vou posicionar ela bem certinha para ficar bacana e vou fazer a impressão aí agora a parte final eu vou mostrar para vocês depois quando essa resina secar eu vou pintar, revelar e mostrar a peça pronta para vocês eu vou fazer essa sequencia toda aqui agora